É moçada, tamo aqui na 153, próximo aqui, próximo aqui Santo Antônio da Pratina, vamo a buscar a Bahia de novo, mais uma viajada que nós vamos lá pra Bahia, passando aqui na 153, tá travado o trânsito aqui, a Federal tá ali, deve ter dado algum BO ali, tá bem devagar, o trânsito tá bem devagarzão, daqui ao visto tem uma Federal, lá do lado de lá, ó, lado esquerdo, bem provável que deve ter dado algum contratempo aí, algum B.O., ó, tá o SAMU lá, o SAMU, e rapaziada tão jogando meio pra lá, deve ser algum acidente, vamos ver aí, né, mais uma viajada então, pessoal, cheguei, cheguei ontem que foi segunda-feira e terça já de carregar, carreguei de novo, não deu nem tempo pra chegar na casa direito, eita, e deu algum BO, ó, meio grande aqui, ó, vamos ver o que envolver o que aqui, né, ó o freadona de caminhão aí, tá vendo, ó, a freadona meio bruta aí, ó o carrinho como é que ficou do lado de lá, ó, é louco, olha lá, não dá nem pra ver que carro que é aquele, foi bruta coisa aqui, tem um pedaço do carro lá no meio do mato, vocês viram lá, não entendi o que que deu aqui, ó, freado naquele caminhão parado ali, vamos ver se dá pra entender alguma coisa, né, só sei que destruiu ali, destruiu esse caminhão que pelo jeito tá envolvido, é ele mesmo, esses canhão aí, ó, sei que destruiu o carro ali, não deu pra ver nada, não vi, só sei que o SAMU tá ali, a Federal, tão tudo ali, e foi grave, porque a metade do outro carro tá lá do lado da árvore, lá de fora, parece que é um, esse é um palio, não dá nem pra entender que carro aqui é aquele, é, bocado, é escuro, acidente e grave aí, vocês viram, é, próximo aqui a Santo Antônio da Pratina, logo que vem esse trevão que vem de Joaquintávara ali, que, que, quem vem de Joaquintávara sai logo aqui pertinho que deu o BO ali, próximo aqui é o Posto Juninho, vocês viram como é que é o negócio? Ali, provavelmente, a pessoa vai escapar dali, só se Deus tocar ali em cima do RK, porque virou, foi a mesma coisa embrulhar um papel na mão, assim, destruiu, metade foi no meio do mato e a metade ficou na beira pista, eu nem sei dizer o que que deu ali, sei que deu um BO grave. Então, acidente aqui na BR-153, sentido Santo Antônio da Pratina, logo depois do trevão, que vem de, de Joaquintávara, né, Joaquintávara, o acidente ali foi grave, porque pra pessoa escapar daqui dali é só obra divina mesmo, milagre, porque foi feio, por isso que tem que sair de casa, de bem com todo mundo, de paz com Deus, porque agora não sei o que que levou a acontecer aqui ali, né, bem próximo a esse Posto Juninho aí, tá vendo? Posto Chapadão, um pouquinho pra lá, sentido Ibaiti, né, posto Chapadão, aqui que eu arrumei um ar-condicionado do outro caminhão que eu trabalhava, e aqui que eu arrumei o ar-condicionado, ali tá o Naldin, Naldin que é, Naldin é ninja pra, pra mexer com um ar-condicionado, né? E tamo chegando aí próximo a Santo Antônio, 5km, 5km pra Santo Antônio, mas ali eu acho que é, ali no lugar do BO do ocidente já faz parte de, Santo Antônio da Pratina, acho que faz divisa com o Bapirama, se eu não me engano, se eu dizer algo que não condiz vocês corrigem nós aí, beleza? Então, o BO foi grande ali, BR-153, e nós aqui outra vez. Olha aí, ó, o SAMU, ambulância, ambulância tá indo de encontro com o acidente lá, viu ali, já tem uma lá, já tem uma lá e tá indo outra, a sirena ligada. Só sei que dá até jeito ruim na gente em ver essas coisas, né? Acabou em nada o acidente, mas pra dar uma cacetada daquele tipo ali, pra destruir daquela maneira, né? Tá correndo muito, será que não? Apesar que qualquer batidinha, mas só pra destruir, cortar no meio, jogar metade lá no meio do mato, fica metade ali, a gente não pode falar nada que a gente não viu, né? Só Deus pra saber, mas envolve muita velocidade, quando dá esses BO meio grave assim, que partiu no meio, né? Envolve muito velocidade, velocidade é inimigo da chegada, né? Inimigo, a velocidade é inimigo da chegada com segurança. Você concorda comigo? Não, isso concorda com a lógica, né? Essa é a lógica da coisa. Não comigo, nem com o outro, é com a lógica. Velocidade é inimigo da chegada em segurança. Devagar também chega no limite normal, atenção. A gente, vou falar, a gente não viu, mas a maioria dos acidentes graves que acontecem é velocidade, né? Por isso que a gente tá dizendo isso, né? A maioria dos acidentes é velocidade. Estão chegando aqui em Santo Antônio, da Pratina, mais uma vez, passando por cá. Beleza, pessoal? Aí tem uns vídeos aí já de Santo Antônio, pra quem quiser conhecer Santo Antônio, pra quem conhece, só buscar aí na Lopinha, entra no canal, busque na Lopinha, escreve Santo Antônio, da Pratina, que vai mostrar pra vocês aí o Santo Antônio, da Pratina, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui. Então, esse é mais um início de viagem, uma outra viagem, que nós estamos indo lá pro Nordeste, saindo do Norte do Paraná, aqui em Figueira, e na Cobrumado, beleza? Tudo de bom. Fui. Tchau, tchau.